Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo esconde-chaves. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se não é inscrito nesse canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Lembrando que nesse mês de setembro vamos ter vídeos novos todos os dias, então tem muita coisa bacana para vocês aprenderem, fazer para vender, dar de presente ou até mesmo para sua casa. Vamos aprender? Você vai precisar de tecido, manta acrílica, botão e fita de cetim. Cortei o tecido na medida de 12 cm por 11, duas vezes. Vou dobrar o tecido ao meio, marco um dos cantos arredondando e corto na marcação. Pego um dos tecidos, eu vou fazer o desenho para ser a frente do nosso porta-chave. Cortei o detalhe na medida de 12 cm por 5, também duas vezes. Coloco em cima do tecido que eu vou costurar para eu ter uma base, aonde eu vou fazer a marcação do rostinho. Dobro o tecido ao meio e com a ajuda de um lápis de escrever escolar, eu vou fazer as marcações. Dobro, dou uma leve vincadinha, marcando o centro do tecido, eu tenho uma noção da onde que eu vou fazer os olhos, um de cada lado, o nariz no centro e desço fazendo o desenho da boquinha do nosso ursinho. Com a ajuda da linha, agulha, nozinho na ponta, eu vou fazer pontinhos em cima da marcação e vou pregar um botão em cima de cada olho. Dou pontinhos em cima da marcação e finalizo arrematando. E aí 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 Prego também os olhos. Finalizo arrematando pra não ter perigo dos botões se soltarem. Da parte de baixo do tecido, eu vou fazer uma marcação com 3,5 cm. Pego o tecido que eu cortei 5 por 12 cm, coloco com o lado direito virado para baixo em cima da marcação, do lado de cima, alfineto pra não sair do lugar. Vou fazer o mesmo com os outros dois tecidos. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Viro o tecido pra baixo, alfineto. Para fazer as orelhinhas, cortei duas vezes no tecido liso, a medida de 5 cm por 5 cm. Vou dobrar o tecido ao meio e arredondar um dos campos. Vou cortar a mesma medida na manta acrílica duas vezes. Para estruturar também o nosso porta-chave, eu vou cortar duas vezes a medida do corpinho na manta acrílica, um pra cada parte. Vou passar rapidamente o ferro de passar roupa por cima do corpinho e também das orelhinhas, pra poder dar uma fixada entre o tecido e a manta acrílica. Para fazer a parte interna, eu cortei duas vezes a medida do corpinho em um tecido estampado. Vou colocar com o lado direito virado para o lado de baixo. Alfineto pra não sair do lugar. Faço isso nas duas partes do nosso porta-chave. Vou passar uma costura ao redor de todo o tecido, fazendo retrocesso no começo e também no final. Corto o excesso de tecido. Na parte arredondada, eu dou piquinhos, tomando bastante cuidado de não cortar a costura. Deixando aproximadamente 3 cm de distância da costura, eu corto 4 cm em linha reta, apenas do tecido estampado. Desviro pelo corte que eu acabei de fazer. Com a ajuda da tesoura, eu faço bem os cantinhos. Com a ajuda da agulha, linha, nozinho na ponta, eu vou dando pontinhos apenas no tecido que eu cortei. Finalizo arrematando. Vou fazer o mesmo na outra parte do porta-chave. Depois de passar também as orelhinhas com a manta acrílica no ferro de passar roupa, cortei duas vezes a mesma medida do tecido estampado. Coloco com o lado direito virado para o lado de baixo. Vou passar uma costura na parte reta da orelhinha. Vou dar alguns pontinhos, faço a parte arredondada e finalizo o outro lado, dando um pequeno pontinho. Como o desenho que eu acabei de fazer para vocês no papel. Dou pequenos piquinhos na parte arredondada, tomando cuidado de não cortar a costura. Desviro com a ajuda da tesoura, eu faço bem os cantinhos na parte interna. Dobro as beiradinhas do tecido que eu deixei sem costurar para dentro, faço uma costura em cima. Vou fazer o mesmo na outra orelha. Para pregar as duas orelhas na mesma altura, eu dobro o tecido da frente ao meio e com a ajuda de um giz, eu faço a marcação. Da dobra, eu deixei aproximadamente dois centímetros para fazer a marcação. Coloco a parte de trás do nosso porta-chave com o tecido estampado virado para o lado de cima. A parte da frente com o tecido estampado virado para o lado de baixo. Coloco o meio das orelhinhas na marcação. Alfineto para não sair do lugar. Com a agulha, linha, nozinho na ponta, eu vou dando pontinhos na lateral do tecido. Vou dar a volta ao redor de todo o porta-chave, deixando a parte de baixo sem dar os pontinhos, que é por onde a gente vai colocar e também tirar a chave. No meio da parte de cima. Em cima do tecido, entre uma orelha e outra, eu vou deixar aproximadamente um centímetro, sem dar os pontinhos, que é por onde eu vou colocar a fita de cetim para poder pendurar a chave. Começo e termino a costura arrematando. Começo e termino a costura arrematando. Eu cortei o tecido na medida de 7 cm por 5, duas vezes. Vou dobrar o tecido ao meio e arredondar um dos cantos. Para pendurar as chaves, cortei a fita de cetim com 30 cm, vou dobrar ao meio. E nas pontas, eu vou deixar na parte arredondada da tulipa, bem no centro. Coloco o outro tecido com o lado direito virado para o lado de baixo. Vou passar uma costura ao redor de todos os tecidos, deixando a parte reta, sem costurar, que é por onde a gente vai desvirar. Desviro, encho de manta acrílica ou de enchimento acrílico. Dobro aproximadamente 1 cm da borda do tecido para dentro. Dobro o tecido ao meio, deixando costura com costura. Dou pontinhos bem no centro. Puxo as outras duas dobras até o centro do tecido. Finalizo dando pontinhos e arrematando. Se você tiver uma pérola ou alguma pedrinha para colocar para finalizar, também fica super bonito. Passo o cetim pela parte de cima, que a gente deixou sem passar os pontinhos de costura. E ficou assim o nosso porta-chave. Olha só que lindo! E as chaves a gente coloca na pitinha de cetim. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!